Neste ano, a Universidade está com uma nova plataforma online disponível para coleta de demandas. Esses dados vão servir como referência para a criação de projetos de extensão, que são as atividades que permitem a atuação da Universidade juntamente com a comunidade. A participação é aberta a todos e quem quiser participar pode acessar o link que está aqui do nosso lado. Lembrando que não precisa fazer cadastro nem se identificar.